Hoje eu vou falar da exposição Cores de Faiga, da Faiga Ostrover, que está no Museu Chacra do Céu, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. É interessante a exposição estar em Santa Tereza, no bairro de Santa Tereza, aqui no Rio de Janeiro, porque esse foi um bairro onde a Faiga também morou. Aliás, nesse momento, gravando esse vídeo, eu também estou em Santa Tereza. A Faiga nasceu em 1920, na Polônia, e morreu em 2001, no Brasil. Quando ela tinha 4 anos de idade, mudou-se com a família para a Alemanha. E aos 12, fugindo do regime nazista, passando por uma floresta à noite, eles chegaram na Bélgica. E, um ano depois, pegaram um barco todos e vieram para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, para o bairro de Nilópolis. Ela sempre gostou de desenhar. Uns exemplos são os desenhos que ela fez de alguns dos passageiros que estavam a bordo do navio, onde ela estava viajando para o Brasil. E, depois de um tempo aqui estabelecida, começou a trabalhar como secretária. Mas, em 1947, viu um anúncio de um curso de artes em tempo integral. E aí, ela teve que abandonar esse emprego para se dedicar a esse curso. E, a partir desse curso, ela se assumiu como artista. Então, depois de um tempo, ela passa a dar aulas de arte e fazer ilustrações para jornais e livros. Em 1951, ela começa a abandonar a gravura figurativa, passando para sua fase abstrata. A exposição tem trabalhos de 1940 a 1960. E esse marco cronológico se deve ao fato que foi exatamente nesse período que o Raimundo Castro Maia, o criador do museu, começou a colecionar suas obras de arte. A exposição tem desde trabalhos figurativos a trabalhos abstratos, além de suas fotos pessoais e recortes de jornal. Faiga se dedicava à gravura. E a gravura tem uma herança figurativa, expressionista. Faiga torcia essa herança fazendo trabalhos abstratos. E, entre 1950 e 1960, os críticos de arte ligavam-se à abstração de uma forma geométrica. Eles estavam pensando mais, por exemplo, os movimentos concretos e neoconcretos, e não uma abstração expressiva como a Faiga fazia. Faiga recebeu muitas críticas por se dedicar a um abstracionismo que não era geométrico. Talvez por isso ela tenha se tornado uma teórica muito proficiente. Ela escreveu muitos livros teóricos e didáticos sobre arte. Por exemplo, numa entrevista no Jornal do Brasil, em 1957, ela toca nesse assunto e fala o seguinte. Feigelstrover dizia que toda criação, por mais que tivesse um viés racional, é também intuitiva. Ela dizia que todo um conjunto expressivo das coisas no seu trabalho buscava uma harmonia interior, assim como as ordenações da natureza, por exemplo. Ela também criou joias, painéis e padrões de tecido como os que podem ser vistos na exposição. A professora Maria Luisa Luiz Tavra escreveu um artigo chamado Feigelstrover e a gravura abstrata no Brasil. Eu acho que ele discorre de uma maneira bem sensível sobre o trabalho da Feiga e eu gostaria de ler um trechinho desse trabalho. Observando as gravuras premiadas de Feiga, encontramos intervalos regulares, descontínuos, como sopros vitais. Grandes superfícies apaziguadas por cores baixas testemunham a transmutação das formas. Não há oposições rígidas. As formas e os traços são mediados por um vazio. Cúmplice para a plenitude da forma. Este expande os traços, provocando os ecos da incisão. Há uma precisão do corte. O toque na madeira resulta de uma intervenção mágica. Não admite hesitações. Uma silenciosa harmonia. Feigelstrover, de certa maneira, potencializou a gravura, colocando-a num campo experimental e inserindo-a, portanto, na arte moderna. Ela também era influenciada por Cezanne. Cezanne também pensava numa certa independência da cor. E a cor nos trabalhos da Feiga é muito importante. Ela afinava-se ao pensamento de Cezanne quando ele dizia que cada trabalho também era uma nova forma de conhecimento e não apenas uma representação do mundo. E não é à toa, portanto, que essa exposição chama-se Cores de Feiga. E não é à toa, portanto, que essa exposição é uma nova forma de conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti